O jornal agora é sério, corre com nós, eu corre de nós. Estamos aqui em frente à aldeia do artesanato e a mãe Kelly do terreiro Ilê Axé Aralfalmi que vai fazer um convite aí para toda a população de Juquitiba. Kelly, fica à vontade. Eu quero convidar todos os amigos, simpatizantes, irmãos de Axé para estarem aqui com a gente no dia 3 de novembro no salão da aldeia do artesanato onde vai ter uma homenagem aos baianos com consulta, com benzimento vai ter também consulta de cartas com a Pombogira Sete Rosas e fica à vontade, dia 3 de novembro, a partir das 11 horas da manhã aqui na aldeia do artesanato no centro de Juquitiba. Então quer dizer que no dia 3 de novembro a partir das 11 horas da manhã vai ter um encontro aqui muito legal. Isso, vai ter um samba dos baianos com benzimento, com consulta todo mundo está convidado para chegar. Qualquer pessoa que goste, simpatizante até que não, que queira conhecer a cultura pode chegar, Kelly. Não é cobrado nada. Não, todos os amigos, simpatizantes podem chegar, podem vir para participar a gente vai estar aceitando também doação de alimento para uma festa que nós vamos estar fazendo no dia 30 de novembro e alguma bebida que quiser trazer para presentear as entidades pode ficar à vontade também. E Kelly, quem quiser se interar um pouquinho mais do assunto aí basta chegar até a aldeia e procurar aqui bem de frente o ateliê Magia da Sete. Magia da Sete, né? Isso. Você está aberto aqui de quais dias? De segunda a sábado das nove da manhã até as dezoito horas. Tranquilo. Mãe, muito obrigado pelas informações e um bom dia e muita axé. Obrigada e axé para você também. Obrigada.